E rapaziada, mais duas partidas top da Strixzona do Mano ZF pra vocês, tá bom? Uma contra o Chuck e uma contra a Enfermeira, rapaziada. E olha, vou falar pra vocês, viu? Duas partidinhas insanas decididas nos mínimos detalhes. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Lembrando que aquele likezão é sempre muito bem-vindo, os comentários e feedbacks de vocês também e o compartilhamento, valeu? Tamo junto, um abraço, divirtam-se com o vídeo. É um novo esse, né, rapaziada? Não, é um borgo mesmo. Borgo, beleza. Check 9, tá? Check 9, tá? Ah, eu pensei lá, check. Corrupt aqui mesmo, tá? No 6. Tá, check 9. O trigem dele tá main 2 e 3. Main 2 e 3, só que o 3 tá corrupt. É um Chuck. Ele tá indo pra check. Tem alguém na check? Com o meio, com o meio. Tá, é o Zef, é o Zef. Peguei 7. Tá, então vou fazer o 2 aqui, Matheus, cheguei. É, tem que pegar o problema. A gente deixa main por último. Aqui é 2 ou é 3? Agora não sei. O Zef veio pra mim e saiu. Não, Fett, nós estamos no 2, cara. Vou puxar a check. A main é 1. A check é 9, a main é 1. Tá, então eu tô... Puta, mas então eu tô 2 também, mano. Pronto. Não tem como você tá 2, mano. Eu tô do lado. Ele, ele... Eu já sei onde ele tá. Já entendi. Tá no 4, eu acho. Tá no 4. É, é 4. Deve tá no 4, velho. É 4, é 4. Eu aviso, aviso. Gancho. Bem. Explodiu mesmo. Vê se ele vem pra cá. Vai pro save, Matheus, se esconde. Abraço, se esconde, Matheus. Esconde. É garantia só. Tá, ele já me viu, tá comigo na main, tá? Tá comigo na main. Pegou a Chase. Tá, foi pro save. Garantia. Muito lagado, mano. O Matheus, você não serve? Já saudei. Calma pra teu gen. Tá vindo pro meu gen, Atch. Não, ele tá... Ah, tá, mas eu... Pode ir fazendo, pode ir fazendo. Ele tá gostando. Não cheguei na pallet. Tá, vai dar gancho branco no gen do Fett agora, né? Não, foi no nosso. Foi no nosso. Foi no 2, foi no 2. Ele voltou... Tá, 2, tá, 2, tá, 2. Deu o abraço de novo. O Fett me salva. Foi pro 2. Pode ir, pode ir. Tá. Vou... Pode salvar. Você pode sair pro jogo agora, Matheus. Pega esse 2 aí e termina ele. Olha o Fett. Sim, vou terminar agora. O Fett vai terminar o 4. O Fett vai morrer daqui, tá? No meio do mapa, eu acho. Ah, se esconde, Fett. Deixa ele te ver. Ele tá vindo aqui. Deixa ele ficar no túnel. Ele viu o Fett. Ele tá no Fett. Vai dar um abraço no Fett agora. Não tô acionado. Vou fazer o gen ali pro... Terminar o gen com o Matheus. Já pegou o callzinho. Tô no meio aqui, perto da Shek. Tá, já tô vendo daqui o dia que ele tá, já. Puxa lá pro teu gen, Fett. Puxa lá pro teu gen. Aqui no gen. Aqui no gen. Ele veio ao deltão, coi. Não, não precisa. Fica só por aí, tá, Fett. Aí onde você tá, aí tá perfeito. Aí lá. Pode cair canto de mapa aí. Terminar o gen com o Zef. Ele é o gen com o Zef. Ele é o gen com o Zef. Info dele, me cura então. Me cura então. Ele veio ao tempo todo. Me cura de mim. Tanca pro Zef. Tanca pro Zef. Não deixa ele pegar o segundo Hulk agora. Fett, teu gen agora. Zef. Tá, Zef, tá onde? Pode cair pra ele, Matheus. Pode cair pra ele, Matheus. Pode cair pra ele de boa. Cair pra ele? Tá. Aqui tá bem tranquilo, mas... Tá bem tranquilo? Ele gui voo, gui voo, gui voo, guo, guo, guo. Info dele? Tá na gente. Fett, cuidado, não. Fett do Fett, mais ou menos. Tá no Fett, tá no Fett, tá no Fett. Não, não precisava. Vacilei. Quase popô. Tá de boa. Vê se ele traz pro meu gancho. Não, o gen do Fett vai tomar gancho branco. Pode pegar o de vocês mesmo. É, eu vou avisar. Eu tava nesse aqui. Foi... Ele foi popô. Não, agora, 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 agora. Vai dar abraço, tá? Eu acho que não é abraço, não. É abraço e dead man. Ele tá vindo gancho. Eu acho. Ele tá indo na dupla. É, realmente as duas. Tá, eu vou puxar pro outro lado do mapa, pra onde o gerador acabou. Beleza. Ele quer vir em mim? Ele quer vir em mim. Vou pegar a checa aqui, mano. Vou avançando. Pode ir, vou avançando. É, acertou, mano. Meu Deus. Tá bom. Nossa, tem DL. Caralho, o foda que só tá dando cheezinhos. É, o game vai ter que pegar uma cheezinha se fazer uma cheezinha boa agora, né? É, ele tá jogando bem. Vamos separar aqui. Vou pegar o set. Agora vai acabar o abraço dele. Vai ficar o... Mano, só se esconde de todo mundo, se der, velho. Eu vou, se esconde que eu fico no gancho aqui, só... Tem, tem fundo, ele põe o... Não, só se esconde no canto do mapa aí, todo mundo. Só se esconde de todo mundo aí. Meio do mapa. Tá todo mundo escondido? Sim. Tá, ele... Ele sabe de mim, velho. Que porra é essa? Eu posso salvar o Matso. Ele pula, ele pula, ele pula. Eu vou ter que ir pra cheque, tá? Tá, eu vou sair. Cai o Insta. Eu tenho como? Não, tô de boa. Eu tenho D essa, porra. Então reset rápido? Não dá pra resetar. Ah, esse aqui é você. É que não é meu personagem. Porra. É de boa. Tá, a Chase no check tá sendo boa por enquanto. Ok. Talvez ele me largue, tá? Eu tô descendo, eu tô descendo. Eu tô no 3. Eu acho que eu vou levar mais na empada dele agora. Ah, o que que é isso? Tá. Caraca, a curva que ele fez foi... Qual gen de vocês? Ele já pegou minha inf na check. Qual gen de vocês? O do meio aqui vai... Não tem como terminar. Ele achou aqui certinho. Eu salvo o Matheus. Dá pra ganhar ainda, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Ele chutou esse gem, Matheus? Foi o quê? Chutou e... Eu posso salvar aqui. Pode salvar, pode salvar. Pode salvar, pode salvar. Ai, deu o dead game, hein? Eu tô no check. Caralho. Errou, vou puxar, vou puxar check. Eu tô aqui, eu tenho que sair. Tentar sair pra me furar só. Dá a seringa aqui, minha. Dá a seringa. Qual gen, fed? Qual gen, fed? Meio build, meio build. Beleza. Eu acho que meu pai vai... Gente tá de chase, mano. Tá não. Tá não. Eu tô com o fed aqui, tô com o fed. Não tem nada. O check caiu perto de mim. O check é o boneco, é o boneco de chase. Sim. Tá bufado. Não tem recurso pra cá, mas... É, eu só... Eu dropei a check ali. É, aí tinha outro aqui também, eu dropei. Eu acho que ele tem alguma coisa de aura, tá? Tipo, barbecue. Meio do mapa, meio do mapa, meio do mapa. Acho que ele tem barbecue, velho. Ou Adam de aura, se pá. Acho que... Não, senão ele teria ido aí. Ele foi no meio do mapa verificar. Ele me achou muito fácil ali no... Recura aqui. Não tem visão, tá? Não. Tem camara, né? Tem. Tá, eu vou ativar o camara dele, vocês pegam a gen. Viradores estão... Tá aqui na minha frente. Beleza. É a minha frente, verificando a virada da cara do Fred. Tá, check 7 e 5. E o outro deve estar 3. 3. Entendi. Pega 3 e... 3 e 8, na real. 3 e 8, 3 e 8. Vou ativar o camara. Pega 3 e 8. Pet. Pet. É... Ok. Vou pegar esse check que tá na frente aqui, tá? Ativei o camara, cadê ele? Não tenho nem visão. Eu fico pro save. Vou pegar o 3 aqui agora. Tá, eu tô pro save dele, tá? Aperto. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Aonde? Logo atrás dele, no gerador. Acho que ele tá em mim, mano. Puta merda. Vem pro save, Pet. Tá bom, tá em mim. É pro save, é pro save. Tão perando. Vou ter que trocar isso aí. Não, não. Ah, ele tá comigo. Não troco. Tá todo o mapa. Ah, ele me errou o bagulho, mano. Graças a Deus. Boa, Pet. Tá, guys, guys, guys. Finaliza o gens, finaliza o gens. Tô levando aí pra longe. Tem que ser agora. Ele me errou de novo. Ele me errou de novo. Se pá, ele me larga. Se pá, ele me give. Ok. Eu vou ler pra longe agora. Vou lá pra mim build. Vai. Tô urgente, tô urgente. Tá voltando em mim. Se ficar em mim, eu fico por aqui. Ah, voltou em você, ok. Tô com o Pet. Tá comigo, tá comigo. Não, não tô não. Eu acho que é no set, mano. Ah, eu caí. Caí no meio do mapa aqui. Ele largou, largou, deslugou, deslugou, deslugou. Pet, pet. Puxa ele que o Zef faz. Puxa ele que o Zef faz. Ai, mano. Leva lá pra mim, mano. Não dá. Não tinha como eu levar. Não, tudo bem. Eu tomei um body ali, mas beleza. Ele me deslugou. Tipo, ele vai me pegar. Tem que avançar o gen quando ele me pegar, se ele vir. Mano. Ele não tá aqui. Tá no Zef ainda. Dá pra eu me levantar, se pá, Matheus. Se ele comentar o Zef, ele vai matar o Zef. Comitou não. Tô trazendo main, não comitou. Ele tá confuso, ele tá indo e voltando. Mas eu vou curar ele mais agora. Só levanta, não cura não. Bora, avança o gen, avança o gen. Bora. Info dele. Tá no meio do mapa, meio do mapa, meio do mapa. Meio do mapa, meio do mapa. Meio do mapa, meio do mapa. Já, já, tá comigo, tá comigo o check. Comigo o check. Termina isso aí, guys. Bora. Vou terminar com o Matheus. Bora, a gente vai ganhar isso aqui. A gente vai ganhar isso aqui. Tá tranquilo, tá tranquilo. Faz a boa. Me enrosquei, puta que pariu. Me largou. Me largou. Tá meio, 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 meio. Ok, ok. Eu vou tentar passar a cauda dele, velho. Eu vou tentar ficar passando a cauda dele. Ele veio aqui agora na gerou do Zef. Pode ir pra mim, pode ir. Vai embora, vai embora. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Mas ele tá vindo atrás, pô. Pode ir embora. Eu tô no meio, eu tô no meio. O Zef não pode morrer. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, ele... Ele foi no Zef. Zef, você. Meio mapa e eu finalizo. Então, puxa ele pro canto. Ele perde o jogo aqui agora. Mas se ele tiver no E-Out, a gente perde. Se ele tiver no E-Out, a gente perde. É verdade. O Zef é o Zef. Ó, o portão, o outro é onde o Zef morreu mesmo. O outro portão, não é nem build. Tá, Matheus, consegue passar pro 3, que é tímico, né? Tô tentando ir devagarzinho. Não pode me ver. Não tenho visão dele. Metade do portão. Qual o portão? Boa, fede. Aquele que nós tínhamos. Ele tá vindo pra minha guarda. Tá, você... Matheus, consegue abrir? Eu vou... Não, eu tô com você. Eu vou cair aqui perto do portão. Tô com você. Tá, beleza. Então cai perto do portão. Quantos por cento do portão? É, mais da metade. Mais da metade. Ah. Mais da metade. Tava ali o portão, Matheus? Oi? É ali o portão? Onde ele caiu? Sim, onde ele caiu. Tá, eu vou rotacionar e vou abrir o do Zef. Calma. Tá, eu vou ficar esperando um barbecue. É, fica quietinho e tenta ativar o camara dele, se possível. E vingança a longe, Fett. Vingança a longe. Gostou bem do mapa. Ah, então dá pra abrir o portão dele. Dá pra abrir o portão do Fett. Ele tá aqui na minha frente. Dá pra abrir o portão do Fett. Tá. Ele ficou parado, Fett, não vem de você? Ele foi olhar o outro portão. Ele tá no outro portão. Ele tá no outro portão. Ele tá no outro portão. Matheus, você ativou o camara, abre o portão. Não, você ativou o camara, tem que focar em abrir o portão. Tá, ok, ativei. Tá, eu vou focar no portão do Zef. Ele vai vir agora, ele vai me ver agora no portão do Zef. Eu preciso que você clica no outro, se ele me ver. Não me viu. Mas eu cliquei aqui já. Quantos por cento? Ele veio aqui, ele veio aqui, ele veio aqui em mim. Tá, eu preciso que você... Você não pode sair. Você não pode sair. Não, ele não me expulsou, não me expulsou. Beleza, beleza. Eu vou abrir o outro portão. A gente vai pro servidor Fett, beleza? Voltou, tá na minha frente, minha frente. Tá, se esconde, você não pode tomar hit. Se esconde, você não pode tomar hit. Fez queda, fez queda. Beleza. Você não pode tomar hit. Tô na checa agora. Tá, eu tô chegando, calma. Vem do lado. Agora é o seguinte, Matheusão. Você vai ter que tomar um hit, correr pro portão. E eu vou ter que salvar. Ok, vou tentar. Você vai viver em mim, né? Sim, provavelmente. Eu vou tentar... Eu tô aqui, eu tô aqui. Você precisa tomar um hit. Posso beitar o save? Vai, vai embora. Tenta ir embora. Salvei. Perfeito, perfeito. Bora, Fett. Salvei de tankar. Bora, 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 bora. Ele tem que bater no Fett. Talvez acabe... Deixa ele bater, Fett. Boa! 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 Gê. Caralho! Caralho! Isso aqui foi muito difícil. Porra! Porra! E o outro? O que é o Fett? O que é o Fett? Cara, jogaram perfeito, véi. Cê é louco. Mano, isso aqui foi o seguinte. Mano do céu! Isso aqui foi o Chucky. Mano, foi perfeito. Mano, olha a força do Chucky em Chaser, mano. Olha o que ele fez com a gente. Caraca! Não! Todo mundo só deu Chaser Insta. Não teve perseguição. Isso é louco. O cara era um viciado de Chucky, rapaz. Viciado! Caraca, véi. Que partida foi essa, mano. Muito, muito. Muito forte o bug, véi. É o Big Pika. É o Akers. É o 3G então, 1, 2, 3, tá? Eu tô no 8. O base é na check, já que não tem main. Isso, isso. O base é check. Toma cuidado. É, cuidado aí. Agora é a nossa de perseguidor provavelmente. Ok, tá comigo. Eu vou puxar ela... É, tá com o Mateus, velho. Puta, que pariu. Vai tomar no co... Tá no Deliverance, tá? Faz só o Chaser. Faz só o Chaser. É o melhor da vida, vai. Foco aí. Eu vou girar só por aqui mesmo. Perfeito. Ah, eu também hit porque eu tava vendo o carro. Meu Deus. Agilidade. Vou lopar no escantinho. Eu devo morrer, com certeza. Minha cola. Ai, moleque. Jogou demais. Nossa, quase morri igual de novo. Só mantém, vai. Venha tempo. Pô, tô no escantinho do mapa aqui. Ela tá me... Não, pegou. Ó, a gente de vocês, guys, por favor. Do lado da check no relé é um. Tão dois perto lá. Enganchou. Você quer 5 barra 8? Se for... Ela tá brincando no demon já. Tá brincando no demon já. Eu tô buzão, tá? Eu tô buzão, tá? Não sei se pra lá é alto ou se pra cá é alto. Lá é alto. Não onde ele tá é 8. Não onde ele tá é 8. Ela deu pop. Presta atenção. Ela deu pop no merginho do 8. Tá brincando pro... Ela brincou pro 3. Não, tá comigo no 6. Tá comigo no 6. Tá, Fete, tá, Minerva. Eu tô longe. Finaliza o gerador. Talvez eu consiga salvar. Talvez eu consiga salvar. Por enquanto mantém o gerador. Não, não consigo salvar. Não consigo salvar mais. O Fete salva. O Fete salva. O Fete salva. Eu tô voltando pra direção do... Na real eu vou pra check, tá? Ela viu o save, tá? Tá. Ela... Ela foi pro save. Ela foi pro save. Talvez ela to nele. Talvez ela to nele. Eu tô me escondendo aqui. É gachadinho. Ela vai te achar. Provavelmente. Você não tem extra oficial para a gemer. Ela tá... Pega esse genio, Zéphi. Eu tô curando real, mano. Por isso que você força isso aí. Ela ameaçou ele. Ela tomou o estampo pra mim. Eu vou ter que passar por aí agora. Não, pode passar. Vai pra onde você quiser. Vai. Pega o mapa todo. Usa o mapa todo a seu favor. Usa o mapa todo a seu favor. Tá? Eu vou dar desce agora. Mano, eu vou tentar te ajudar. Se pá, é impossível. Não tem como fazer. É só se ele cair palet. Eu tenho que dar uma agilidade. É, eu tenho que dar uma agilidade depois. Para de falar com o Centro na Chase. Para de falar com o Centro na Chase. Ok. Já tá me procurando muito aqui. Fechou agora. Amassado. Eu vou cair no Tanto Mapo agora. Boa, boa, boa. Você consegue cair palet ou não? Eu tô em palet agora. Aponto dele e cai nela. Aponto dele e cai na palet. O do busão. Cai na palet do busão. Aqui é coisa. Aponto dele e cai. Aponto dele e cai. Ela te perdeu. Aponto dele e cai na palet. Vai ficar procurando agora, hein? Fechou. Salvei, guys. Terminei, terminei. Salvei, guys. Vai, vai embora, vai embora, vai embora. Boa. Perfeito. Vou só correr. Cai outra palet. Cai outra palet. Se tiver, cai outra palet. Cai que ela perde tempo. Cai que ela perde tempo. Cai que ela perde tempo. Pega a dupla, vocês dois. O último gen dupla. Tá na parte do genvodinho aqui, ó. Não, cai de novo. Tem um break também. Achou o bem, mano. Passa, eu vou, eu vou, eu vou. Nossa, ela beitou, sabe? Beitou. Tá safe, tá safe. O ZF tá aí. Ela vai me pegar. O Fetch tá no último gen. Tá perfeito isso aqui, relaxa. Não, mano. Não vale a pena. Não deixa ela te ver. Não deixa ela te ver. Fica pro safe dele. Tá procurando. Ela tá escutando. Tá. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Deixa ela enganchar, deixa ela enganchar. Fetch o gen, Fetch. O gen, o gen. Ela vai pegar o Matos. Fica no gen, Fetch. Fica no gen, Fetch. Fica no gen, Fetch. Pegou. Nem vai ser um break, não. Senão vai ser pera ainda. Tá, o ZF se cura e vem pro safe, que é coisa. Mano, não larga o gen, bicho. Não, porque podia ter os lugares. Tá, deu gancho branco. Tá brincando. O Fetch vai ter que vir pro safe. Deu gancho branco lá. Vem pro safe, Fetch. Vem pro safe, vem pro safe. Dá W, dá W, dá W. ZF, o save do coisa é teu. O save do Matheus é teu. Deixa ela tonelar. Deixa ela tonelar. Deixa ela tonelar. Não salva ainda, não salva ainda. Deixa ela tonelar. Não salva? Não salva, deixa ela me tonelar. Calma. Ela tá no Fetch, vai ter que salvar, velho. Ela tá olhando de longe. Pega gen, ó Fetch. Pega o gen, Fetch. Põe seringa em mim, tem seringa ou não? Não tenho, não tenho. Eu tô bolsa minha agora. Tá voltando, tá voltando. Fica com eles, Z. Pra... Pra ele cair palet. Ah, deixa ela. Eu não vai, Matheus. Eu tenho seringa pra botar pro Matheus. Nossa, não tem palet aqui. Tenta voltar pra trás, Matheus. Tenta cair palet. Voltei. Aí... Vai, só vai, só vai. Seringa popou, já era. É, tempo demais agora. Qualquer maneira, cai palet. Não precisa tancar ele agora, Z. Não precisa ficar com ele, Z. Deixa ele fazer a chase normal. A hora que ele cair palet, você ajuda. Tá desesperado aqui, hein? Tá desesperado mesmo, mano. Uhum. É. É, já largou de novo. Portão, Z, portão, Z, portão, Z, portão, Z. Tá de boa, pode me tentar. Portão 6, portão 6, portão 6. É, beleza. Tô abrindo o portão agora. Eu abro. Tá abrindo? Beleza. Certo, já fica no portão aqui com nós. Eu tô junto com o mundo aí, mamãe. Tá, tô chegando aí. Pode. Vou forçar um locker. Vou forçar um locker. Tá nesse lugar. Não tem armário aqui, então eu vou cair lá. Beleza. Me perdeu quando eu fui pra tanto. Me perdeu. É, pode. Vou abrir e girar. Vamos lá. Baixou de novo. Vou girar aqui agora. Partida pica do caralho, só louco. Caralho, louco. Valeu, Nass. É, isso, mano. Falei, guerreira. Falei, guerreira. Falei, guerreira.